Oi meus amores, tudo bem gente linda? Hoje o vídeo é sobre corte bordado, como eliminar aquelas pontas duplas sem perder o comprimento do nosso cabelo. Então deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com as amigas e bora mais para um vídeo do VEDA. Então gente, como que você vai fazer o corte bordado? Primeiramente, você vai precisar de uma tesoura. E para fazer o corte bordado, eu costumo fazer dessa forma. Você vai enrolar o seu cabelo. Todas as pontas que ficarem para fora, você corta. Dá licença. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Também, gente, tem outra forma de você fazer o corte bordado, que é dessa forma aqui. E colocar entre seu dedo, dessa forma. E todas as pontinhas que ficarem de para fora, você ir removendo. Aí você vai descendo. Eu não tenho muita coordenação motora para fazer um corte dessa forma. Eu também gosto de fazer assim, não. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui para você. Dessa forma. Aí eu acabo tendo um pouquinho mais de coordenação motora. Então assim, gente, foi essas duas formas. É três formas de você fazer o corte bordado em casa. Super rápido e prático. Dá trabalho? Dá. Mas você pode fazer assim em casa, sozinha. E para fazer na parte de trás, pede ajuda para alguém que você vai eliminar todas as pontinhas duplas do seu cabelo. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.